Olá, eu sou o Carlos Henrique, sou engenheiro de produção formado aqui pela Universidade Federal de Trajubá, atualmente curso mestrado em Engenharia de Produção, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o que a Voito significou na minha trajetória profissional. Bom, eu acho que eu posso definir isso em apenas uma palavra, direção. Eu acho que a Voito significou para mim uma direção na minha carreira. Logo no meio da faculdade, do início para o meio da faculdade, eu tive a oportunidade de ter alguns cursos pela Voito, e isso representou para mim a direção do que eu queria seguir dali para frente, de como eu gostaria de desenhar a minha trajetória acadêmica e profissional. Então, a Voito significou para mim uma direção, um ponto de partida para eu parar e pensar sobre o que eu gostaria dali para frente, e como eu conseguiria conquistar isso de uma maneira efetiva. Então é isso, muito obrigado, gente!